A Seja Digital já passou por várias cidades, começando lá atrás, em 2016, em Brasília. Aqui na Bahia, nós estamos atuando em Feira de Santana e Barra do Choce, Vitória da Conquista, e também lá em Juazeiro, Sobradinho e Petrolinas. Uma das atribuições da Seja Digital é comunicar à população sobre o desligamento do sinal analógico, o que é preciso fazer para que eles se tornem digitais. A gente sempre convidou toda a população a verificar se tinha direito a receber o kit. Temos a ação também, a atribuição de distribuir os kits gratuitos, então nós temos os pontos de retirada em que as pessoas agendam a retirada do seu equipamento. Nós viemos pegar esse aparelhinho que é muito importante da gente. Vai ser ótimo, porque só pega um canal lá em casa, só pega a Globo, muito ruim. Então agora eu vou estar atualizado. A gente tem feito um esforço também para que as pessoas possam instalar os seus kits. O primeiro foi fazer um mutirão porta a porta, e levar do equipe de instaladores para fazer a instalação absolutamente de graça. Quando eu cheguei aqui, a imagem estava outra já da televisão. Ela estava chubiscando bastante, dava para ver, mas estava chubiscando. Cheguei e falei, que imagem, pô! De manhã, cuido da casa, almoço, levo a netinha para o colégio, vejo minha televisão. À noite, depois de seis horas também, minha televisão. Costumo dizer para meus meninos, é meu divertimento, é meu cinema. A gente teve o desafio de lidar com as distâncias e com as particularidades de cada localidade. E dentro de cada uma das localidades, a gente tinha realidades das cidades-sede e da zona rural. É, aqui é sossegado. Pense em lugar tranquilo ainda, graças a Deus. Pensei até que era vendedor. Pessoal ambulante passa muito aqui, né? Estava contando, vamos parar daí, porque não ia poder comprar a tenda. Agora, com a caçadinha aí, para mim, que eu gosto de ver, não assisto novela, assisto também. Eu faço um jornalzinho para a gente ver as coisas que estão acontecendo por aí. E aí a gente conseguiu formar um grupo grande de voluntários, que o grande objetivo era digitalizar a comunidade. E algumas dessas pessoas depois procuraram a gente e acabaram até sendo contratados. Estava desempregado também, fazendo só BICS, né? E aí surgiu esse treinamento aí de trabalho como voltado e eu fui. E assim eu fui seguindo, agendando, cadastrando, instalando. Ah, Bion tá mexendo com isso aí. Aí um me procurava, me ligava e tudo. E assim foi, né? Porque até o momento que a Luciana chegou e me falou assim, Ô, Amanda, você vai surgir vaga para antenistas também na empresa? E aí eu gostaria que você estivesse junto conosco. A ideia é que a gente pudesse capacitar pessoas, que elas aprendessem a fazer a instalação. E independente de trabalhar, seja digital, nessas ações ou não, a gente deixar também mais uma fonte de renda para aquelas famílias. E a ação do feirão é também no sentido de permitir que as pessoas que não têm direito ao kit gratuito elas possam também preparar seus equipamentos. Atenção, atenção, conquista e região. Grande feirão digital na Praça Barão do Rio Branco. Então, lembrando, agora também vocês comprando o conversor digital de vocês, a sua TV vai pegar limpinha, sem chiara, sem dar, ó. A gente usa um aparato de promotores, né? Que tá na rua sempre abordando o público. A gente tem um técnico de antenas que fica ali também dando orientação, né? E a gente tem também a parceria dos lojistas. Eu vim na rua porque o pessoal da equipe Seja Digital passou na minha porta perguntando se eu já tinha antena digital e eu falei pra eles que eu já tinha colocado. Só que eu tenho outra televisão, que é tela plana. E aí eles deram uma olhada e me disseram que eu precisava comprar uma antena. Aí eu vim adquirir outra antena pra poder colocar na outra televisão tela plana. E ao mesmo tempo tirar as dúvidas. E aí uma das atividades, uma das ações que a gente desenvolveu aqui foi o desafio digital, que eram ações parecidas com gincanas, em que associações comunitárias ou associações religiosas locais nos ajudassem, nos apoiassem a chegar até essas famílias e elas teriam uma meta e uma premiação. A gente registrou a associação, só que a gente não tinha condições de construir. E veio o Seja Digital, deu uma meta pra gente bater, pra gente ganhar um prêmio em construir a sede. E graças a Deus a gente conseguiu. O que está acontecendo aqui hoje é uma reunião com a comunidade recebendo esses blocos, telha, peça, cimento. Aí a gente se reuniu e ele fez a proposta. Que tinha que a gente fazer um trabalho de 500 pessoas e em troca a gente recebeu o nosso brinde, que era o sonho, que era uma frisa na associação. Eu vivenciei muitas diferenças importantes que mudaram tanto na minha vida profissional como na pessoa também. Cada abraço, cada sorriso, cada aperto de mão que as pessoas davam era algo sincero e por ter feito algo mínimo pra ela. Foi um trabalho que dava vontade da gente ficar na rua todo o tempo, com a comunidade, recebendo abraço, recebendo bênção, recebendo banana, carne, que era uma forma que eles tinham de gratificação pro trabalho que a gente estava fazendo ou pela ajuda que a gente estava fazendo. Dava até raiva de toda hora, estiver lá apertando parafuso, apertando outro, apertando botão, apertando outro, aquele negócio todo branco e subindo aquelas imagens, trocando. E agora quando a gente, com esse sinal digital, quando a gente vai lá que clica, rapaz... Tá melhor, ela tomou. A televisão, ela é tão legal e dá pra colocar desenhos. A televisão é fundamental no lar de milhões de brasileiros. Ela muitas vezes é a única companhia que a pessoa tem, é a única fonte de informação. Eu mesmo já conheço o Brasil quase todo, porque ela é a televisão. No final deu tudo certo e o sinal foi desligado por a maioria das pessoas, né, digital. Perceber os resultados e a satisfação de alguns exemplos, de alguns casos, é que realmente dá essa sensação de alívio, né? Chegamos ao final, sem deixar ninguém pra trás. É, agora o cavel vai ficar mesmo por dentro das coisas, né? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!